Vamos colocar a pasta de solda no conector ou fluxo pastoso Ok, para poder estanhar todos os pinos Limpa a ponta do ferro com bastante calma, paciência Estanha a ponta do ferro E agora vamos segurar o conector com a chavezinha ou uma pinça E agora vamos estanhar os pinos Não pegou solda em todos os pinos Vamos novamente limpar a ponta do ferro E agora eu vou fazer diferente Eu vou vir com o próprio estanho E vou fazer dessa forma Colocar o estanho aqui na ponta Ok Vamos ver se o outro pino aqui ficou Opa, o outro pino não foi estanhado Vamos estanhar ele agora Vou limpar novamente a ponta do ferro Estanhar Ok Já foi estanhado Ok, agora vamos conferir se está tudo ok Não tem nenhum pino com a solda fechando curto Grudando uma na outra Ali eu percebi que uma solda ficou maior do que a outra Irei vir com o ferro de solda Dar um pequeno ajuste Pronto Tá bom Quando eu soldar ele vou caprichar mais Agora eu vou encaixar ele na placa Aqui está a placa Vamos fazer uma limpeza na placa Você pode utilizar o álcool, o isopropílico, um contonete Se você não assistiu a parte 1 desse vídeo A parte 1 está na descrição É necessário que você assista a parte 1 Para que você entenda o que aconteceu com esse aparelho Estamos aqui fazendo a limpeza, tudo certinho Cuidado para que o álcool isopropílico não escorra em direção do microfone Ok Vamos colocar uma pasta de solda nova Pronto E agora vamos encaixar o conector Conector encaixado Encaixa bem ele Vamos ver se ele está bem centralizado certinho Ok O que vamos fazer agora Primeiro eu irei soldar aqui Esse espinho das laterais Como? A placa saiu do lugar Volta a placa Vamos estanhar a ponta do ferro Encosta a ponta do ferro Quando perceber que está aquecendo Acrescente um pouco de estanho É apenas para segurar aqui Depois eu vou caprichar ainda mais Nessa solda Pronto Soldou Agora vamos aqui para o outro lado Onde vamos caprichar ainda mais Coloca O estanho na ponta do ferro Deixa estanhado tudo certinho Vou segurar aqui com a pinça Vou baixar aqui com a pinça E Vou encostar aqui Fazer esse movimento para lá e para cá Ok Aproveitar Já vou soldar o outro também Vou colocar aqui Um pouco de pasta Opa Um pouco de solda Esse aqui talvez não fique 100% Porque estava bem judiado Esse conector Vamos agora aqui no outro lado E vamos colocar A ponta do ferro de solda Fazendo esse movimento para lá e para cá Ok E agora vamos soldar Os pinos Refazer essas trilhas Como é que vamos refazer essas trilhas? Vamos estanhar Todos esses pinos de contato Irei vir aqui com a ponta do ferro limpa Coloquei um pouquinho de estanho É bom colocar um pouco de pasta de solda também A pasta de solda vai ajudar Ok Quase todos estanhados Falta aqui o pino negativo e o pino positivo Aqui está o pino positivo É esse último pino aqui Eu estou com bastante cuidado Para que a ponta do ferro Não pegue aqui na lateral E venha causar um corto Como? Juntando a solda Aqui é o pino negativo Certo Tem outra coisa que eu faço aqui Que é muito importante também Irei remover aqui o excesso Da pasta de solda O excesso de solda Pronto E agora eu vou vir aqui com a espátula E observe aqui no lado positivo Aqui é o pino positivo Eu irei levantar um pouco aqui essa parte da lateral Para evitar aqui um curto Eu irei introduzir a espátula aqui embaixo E irei levantar um pouco Dessa forma Cuidado para não se furar Se a espátula escorregar aqui pode ir em direção aos seus dedos Eu irei levantar um pouco Apenas um pouquinho Para que essa parte não pegue aqui É isso Eu sempre faço Para evitar isso Ok Vamos agora soldar Todos os pinos O último pino Do lado direito Que é esse aqui Esse aqui Ele é um pino negativo Então não tem problema nenhum Se a solda grudar aqui Nessa lateral Já os outros Não pode isso acontecer Eu estanhei já A ponta do ferro Estanhei o pedacinho de fio de jump E agora Vamos soldar ele ali No primeiro pino Que é o pino positivo Vamos com bastante cuidado É normal tremer Viu? É normal Está vendo É tremendo Tem dia que a gente consegue Opa Soldou no outro pino Que não era para soldar Tem dias que a gente consegue Soldar aqui rapidinho Mas tem dias que não Isso é normal Fique tranquilo Se você começou a tremer E está achando Que é só com você que acontece Não Olha aí Mas o que vai Interessar É no final aqui Quando tudo der certo Ok Pino soldado Agora sim Vamos Dar continuidade Ao trabalho Vamos soldar ele Aqui Nessa parte Opa Irei cortar ele Com o estilete O que eles não fizeram Foi isso Eles não cortaram Por isso que deu Problema Se eles tivessem Cortado tudo certinho Não teria danificado Cuidado para não cortar demais E não danificar a placa Ok Eu irei dar mais uma reforçada Porque eu não sei Como é que está Essa solda Se realmente O fio Ele soldou bem Porque esse fio Ele é esmaltado E colocar um pouquinho De estânio E agora sim Agora vamos para o segundo pino Grudou uma solda Na outra Normal Acontece também Vamos com o ferro de solda Remover Ok Pronto Vamos preparar agora O fio de jump Limpa a ponta do ferro Coloca o fio aqui No seu devido lugar Ok Agora vamos vir Com a ponta do ferro de solda Ok O fio está soldado Agora vamos trazer ele Para o seu devido lugar Esse aqui A gente vai utilizar a pinça Para poder centralizar ele certinho Eu poderia puxar ele do jeito que está Mas não Eu vou caprichar também Vamos fazer um serviço de qualidade Vamos seguir a trilha antiga Dessa forma Vamos agora Colocar aqui bem centralizado Bem certinho Para não ter erro Quando eu centralizar Eu agora vou cortar aqui O excesso de fio Vamos colocar antes Ele no ponto Onde vai ser soldado Aqui está um pouco sujo Virei fazer uma limpeza Para eu ver O ponto É aquele ditado Que o barato sai caro O cliente Às vezes Ele não quer pagar Um preço bom Para Um outro profissional Fazer o serviço Com qualidade Aí vai no mais barato E às vezes Acontece Aquilo que aconteceu Está aqui o ponto Onde vai ser soldado Vamos puxar para cá Ok Eu irei soldar logo Depois eu corto Vamos que vamos Limpa a ponta do ferro Vamos encostar aqui A ponta do ferro Deixar aquecer um pouco Esse fio Ele é esmaltado Ele tem um esmalte Por isso que às vezes Demora de pegar Solda Em alguns casos É necessário Retirar Esse esmalte Ok Ali já pegou solda Vamos cortar O excesso Com o estilete Ok Cortei o excesso Vamos agora Para a próxima trilha Já está finalizando Já vou mostrar Para você O resultado final O bom é que você Fique até o final Para você entender Como está sendo feito O procedimento Ponta do ferro Estanhada Ponta do fio Também Vamos aqui Trazer ele Para o devido lugar Soldou Mas ficou torto Vou limpar A ponta do ferro Aqui é porque A ponta ficou suja Quase Ok Soldou Agora vamos Se eu quisesse Desorganizar tudo Eu puxava diretamente Para cá Mas não Eu vou seguir A antiga trilha Para fazer um serviço Com qualidade Pessoal Um serviço Para quando Outro técnico Abrir Isso se for levado No outro Depois de um serviço Desse Eu acredito Que a próxima vez Que quebrar Vão trazer em mim De novo Porque eu estou Caprichando Fazendo com Um máximo De qualidade Vamos agora Vamos agora Você pode vir aqui Fazer o seguinte Você pode até segurar Aqui com uma pinça Ou com uma espátula E Dobrar assim E dobrar assim Entendeu Para seguir A antiga Trilha Vou vir Novamente Com um pedaço De solda Limpo A ponta Do ferro E vamos Colocar Estanho Cuidado Para não Desmanchar Ali O outro Que já foi Feito Ok Agora vamos Cortar o excesso Opa Olha só O que aconteceu Grudou nos dois Vou vir aqui Com o ferro Fazer isso Ok Pronto Você vai ver O resultado final Viu A última trilha A última trilha Ela é muito pequena Ali Muito curta Eu vou utilizar Um fiapinho De fio De fone De ouvido Acho que fica Mais legal O fio De fone De ouvido Ele é Esmaltado Então ele protege De um eventual Curto Eu não utilizo Um fio Por exemplo De carregador Porque ele não é Esmaltado Peguei aqui Um pedaço De fio De fone de ouvido Observe Que a espessura Dele é menor Do que Do outro Do próprio Do próprio De jump Irei Estanhar A ponta Ok Ponta Estanhada Agora vamos Colocar ele No seu devido Lugar Onde vai ser Soldado E vamos Caprichar Na solda Quase 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 Aqui Ver Soldou Agora vamos Alinhar Ele Mas por que Eu estou alinhando Certinho Porque mesmo O fio sendo Esmaltado Tudo pode Acontecer Vai que Esse fio Passa por cima De outra Trilha E de repente Fecha um curto Depois Eu não quero Que isso Aconteça Então Vamos caprichar Da melhor Forma Possível Vamos Que Vamos Seguindo A trilha Se você Gostou Se inscreve No canal Se quer Aprender Mais Temos um curso Online Nosso curso É filmado Em alta Resolução Igual A qualidade Desse vídeo E também As aulas São todas Assim Bem Explicada Eu tenho Certeza Que se você Adquirir Você vai Gostar Bastante Viu Ok Ok Vamos soldar logo Prepara já a ponta do ferro e solda Fique atento, os procedimentos já estão no final E vamos ver se vai dar certo Ok, soldou, soldei em duas trilhas Já viu de uma vez só, isso não pode acontecer Mas se acontecer, vamos corrigir o erro Vamos vir aqui com o estilete Vamos cortar aqui o excesso da trilha Ok, agora vamos tirar aqui o excesso Retiramos, vamos aqui acertar a trilha certinho Ok, vamos agora fazer uma limpeza Depois da limpeza ainda vou ajustar Colocar a máscara UV, é bem rapidinho o procedimento Já está encerrando Vamos fazer a limpeza Pega um contonete, álcool isopropílico Agora estou utilizando o outro lado do contonete Ok Quase que limpo Irei utilizar aqui um pincel Ou uma escova Encontrei aqui um pincel Que vai ajudar bastante Faça esse movimento Dessa direção Porque se você fazer para lá Pode soltar algum jump Cuidado com o microfone Veja só como é que está ficando Ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esses pedacinhos de solda que fica aqui Eu sempre, quando eu estou com bastante tempo Eu sempre gosto de retirar Está vendo esses pontinhos de solda? Um pontinho de solda desse aqui Se ele ir em direção da placa E ficar entre dois capacitores Entre dois resistores É um pequeno pedacinho Que pode fazer um estrago grande Eles podem causar um curto Então, depois que você trocar um conector Sempre verifique como é que está Se tem algum pontinho de solda E se tiver, retire Evite de tomar um prejuízo no futuro Não é mesmo? Retirei Também retirei Depois você vai passar de novo o pincel Ou a escova E remover ele para fora da placa Ok Agora preste atenção no que eu vou fazer Irei centralizar essa última trilha E já irei colocar a máscara ao ver E vamos testar Pronto Vamos agora colocar a máscara ao ver Antes vamos conferir Se está tudo ok Ok Cada ponto desse Nenhum pode estar grudando no outro Esse não pode grudar nesse Nem esse nesse Enfim, verifica tudo certinho Depois de ter a certeza Que está tudo no seu devido lugar Está tudo ok Aí sim Você pode Fazer aí a soldagem Fazer aí Aplicação da máscara UV Vamos agora Aplicar a máscara UV Não é mesmo? E é da seguinte forma Depois de estar tudo limpo Tudo preparado Se tiver excesso de álcool isopropílico Você pode secar Com a temperatura da estação de retrabalho Em 100 graus Você pode utilizar em 100 graus E passar rapidamente Sobre o conector Vai sair todo o excesso De álcool isopropílico Ok Agora sim Agora chegou a hora Da aplicação da máscara UV Opa Coloquei demais Está vendo? Coloquei demais Se ia caindo Eu tenho que fazer isso Coloquei Máscara Demais E agora Vamos retirar o excesso Vamos aplicar logo Em todo o conector Ok Pelo menos É melhor sobrar Do que faltar Não era necessário Esse tanto De máscara UV Mas Enfim Foi esse tanto Né? Ok Agora vamos fazer A secagem da máscara Vocês irão utilizar A luz ultravioleta Pode deixar Em 5 minutos Estamos aqui fazendo A secagem da máscara UV Ok pessoal Se passaram Aproximadamente 5 minutos Vocês podem ver Como ficou aí O resultado final A máscara UV Ficou bem firme Bem forte mesmo Ou seja O jump que foi feito Ele não vai Quebrar Não é mesmo? Agora sim Está ok Fica aqui um excesso De sujeira Se vocês quiserem Quiserem não É bom limpar Dá outra limpadinha E é só encaixar a placa E vamos que vamos agora Fazer o teste Vamos agora testar Vamos agora testar Que vocês podem ver Como é que está A questão da máscara UV Vamos agora encaixar E testar Encaixar Encaixar a frontal Vou colocar aqui Encaixar aqui tudo certinho Essa parte vocês já sabem Vou colocar a bateria E vou mudar aqui O cabo USB Da fonte E vamos ver agora Se vai ter o resultado Ou não Vamos que vamos Observe Que agora sim Começou a ter um consumo Né? O consumo está mais alto Do que antes E agora ele começa a oscilar Porque o aparelho Ele aparece a logo E ele vai começar A carregar Não é mesmo? Então pessoal É isso aí Viu? Essa bateria Ela está desativada Vai ser necessário Ativar Porque tem bateria Que ela vai ficar só em zero Mas vocês podem ver A diferença Já começou Ali a ter um consumo Agora eu posso Ativar a bateria E colocar o aparelho Para carregar Normal Então é isso aí Se você gostou Se inscreve no canal Se não é inscrito Ativa o sino das notificações